Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela desceu, contrariada, porque ela não queria gravar, porque estava com preguiça. Está indo lá na portaria. Daqui a pouco a gente continua. Gente, quem aqui não está entendendo nada, eu estou trolando a Dami. Chegou um presente para ela, e ela está achando que é um material escolar. Então ela desceu para ela buscar, e a gente vai trolar ela. Ela assiste até o final, ok? Cadê o riqueza? Cadê o celular? Tem que abrir e fazer esse vídeo. Não tem nada. Não tem nada. Passa alguma coisa na sua casa. Passa a mão, pode ser. E aí galerinha, sou a Gabriela Sareivar. E hoje, no nosso vídeo, nós teremos o quê? Um recebido da leitura, que eu não faço ideia do que seja. Nós abriremos juntos, né? Porque a gente tem que ter a reação, seja lá o que for, né? É sério, não sei. Mas antes, bora para a vinheta. Vamos ver o vídeo. É bom. A gente tem que abrir, só que eu levei uma bronca na minha mãe, né? Ela falou assim, Gabriela, para abrir junto no vídeo. Aí, ok. Então, vamos abrir agora. Foi da leitura, gente. Esse presente, que eu não faço ideia. Mas... Vamos ver lá. Vamos ver lá. Estou fácil. Aqui. Nós temos fitas coloridas, rosas. E... Hum... Tinta... Espera aí. É tinta. Calma. Eu acho que é lançamento, Gabriela. É, gente. Tinta é lanchamento. Lanchamento! Lançamento é a tempera guache. Ó... Eu vou abrir aqui para vocês. Para a gente ver as cores, né? Que é... Eu... Eu... Eu gosto muito. Eu acho que é tipo trampolismo, sabe? Caraca! Nossa! Caraca! Que isso, mãe! Te trolei! Mano! E tipo... Eu... Nossa, minha mãe quer que eu faça... Quer que... Uma surpresa, uma tinta, tudo bem, né? Vamos aqui, inventar uma coisa. Sei lá. Eu comecei a falar. Para a gente colorir, né? Como vocês puderam. Mãe, não acredito. Não! Não, é sério. Eu não estou acreditando, na moral. Tipo, eu pensei que ia ser alguma coisa, uma surpresa. Porque minha mãe, gente, ela não sabe mentir. Ela dá um riso diferente. Aí eu vi que quando eu abri a porta, ela estava com um iPad gravando eu. Pronto. Uma deixa. Só que eu nunca imaginei na minha vida que ia ser um iPhone. Cara! Mãe! Agora eu quero saber se você descobre como que foi que chegou esse iPhone aqui. Não sei, como? Olha! Macapinha! Igual a sua, aquela parecida. Como? Que iPhone que é esse, Gabi? Não sei. 8? Ou 7? É o 6, Gabi. Não é o 6, não é essa parte aqui. Gabi, você não tem noção do que o iPhone que é esse, Gabi? Não! É o X, Gabi! Nossa, mãe! Como é que você conseguiu isso? Adivinha quem trouxe para você lá dos Estados Unidos? Quem? Adivinha? Não sei, ó. Quem estava nos Estados Unidos? Não sei. Um dia desse, Gabi? Uma amiga sua que estava nos Estados Unidos, Gabi? Um dia desse ou não? Um dia desse? É. Um dia desse ou não? Você falou assim para mim? Por que você não deu dinheiro? Você poderia ter dado dinheiro? Sério? Julia! Te amo, cara. Sério, eu já te amo. Você sabe. Muito obrigada. Cara, eu não imaginei nunca. Ju, obrigada mesmo. Caraca! Eu estou muito feliz! É sério. Eu estou muito feliz. Vocês trolaram legal. Gente, eu nunca sou trollada. Tipo, eu acho que eu tive festa surpresa lá nos Estados Unidos. Eu, tipo, fui trollada. Mas, eu já imaginava. Isso, eu nunca imaginei. Eu estava assistindo sério. Tipo, mãe, sério que você quer que eu desça agora? Para pegar uma caixa? No início desse vídeo, tem você assistindo e xingando que eu mandei você descer para pegar o vídeo. Mano, gente, eu estava assistindo sério. Eu nunca assisto sério. E minha mãe, Gabriela, vai descer. Ah, mãe, pelo amor de Deus. Mas, tipo, eu estou muito feliz porque foi uma boa causa. Júlia, mãe, tia Tess... Mãe, é sério, mãe! Não, a Júlia não assina não! Que Júlia! Que Júlia! A Júlia! Cara, eu amo muito. Ela também sabe o que eu amo. As duas filhas eu amo muito. Meu Deus, Júlia. Gente, eu vou comer papel de toda felicidade. Sério. Mãe, cara... Mostra o seu larga, Gabi. Gente, eu vou tirar com o maior cuidado. É um X. Gente, ela estava achando que era o 7. Olha, que lindo! Cara, a Júlia ficou dias... Vários dias na fila para comprar esse celular, tá? No dia que ela conseguiu, ela foi 4 horas da manhã para a loja. Júlia, 4 horas da manhã? Ela... Gente, tipo... Ela e muitas outras também. Tipo, a Aninha... Outras que eu não vou dar... Eu não vou falar nome. Porque vai que eu esqueço de alguma. Todas moram no meu coração. Vocês moram no meu coração. E é sério, eu estou... Eu estou muito impressionada. Bonjour! Gente, cara... Mano... Mãe, eu não sei o que eu falo. Sério. E ainda... Aqui veio... Mãe... E eu estava enchendo o saco para minha mãe um dia desses. Dessa semana ainda, eu falei... Mãe, eu quero um iPhone. Mãe, eu quero um iPhone. Mas que iPhone que você achou que você fosse ganhar? Eu achei que eu ia ganhar o 8 ou o 7. Nunca que eu imaginei que eu ia ganhar o X. E tem outra coisa. Eu falei assim... Mãe, eu vou ganhar esse iPhone essa semana. A palavra tem poder! Mano, eu estou muito feliz. De uma tinta... Para um iPhone. X! Estou muito feliz. Mas se você gostou desse vídeo... Eu amei. Dá um like. Se inscreva no canal. Deixem comentários. E ó... Logo, logo eu vou fazer o vídeo que tem no meu celular. Claro. Depois, né? Que eu começar a mexer nele. Que por enquanto ele tem esses números. E essas outras estranhas. Eu estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Amo vocês. E ó... Olha, olha, olha... Aaaaah!